Eu sou o Senhor, Reis de Israel, Santo Redentor, contexto e o fim, sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder, eu sou a lei, estrela da manhã, eu morri na cruz, trouxe o sol a passar, conheço a tua dor, ouço o teu amor, e minha besta não falhará, não há o que entender, contigo eu estou, não tinha sorris, porque eu sou meu Deus, te fortalecerei, te sustentarei, com minha mão, eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Reis de Israel, Santo Redentor, contexto e o fim, Sou o Criador, o verdadeiro Deus, eu sou a cura, sou o poder, eu sou a lei, estrela da manhã, Eu morri na cruz, trouxe o salvação, conheço a tua dor, ouço o teu amor, e minha besta não falhará. Não há o que entender, contigo eu estou, não tinha sorris, porque eu sou teu Deus, te fortalecerei, Te sustentarei, te sustentarei, com minha mão, eu serei fiel. Não há o que entender, contigo eu estou, não tinha sorris, porque eu sou teu Deus, te fortalecerei, Te sustentarei, te sustentarei, com minha mão, eu serei fiel.